E nos meus negócios os dados, cara, eu sou muito fissurado nesse negócio de gerar valor para as outras pessoas. Você não tem noção, assim, para mim é muito claro que, assim, se eu ajudar alguém, se eu passar duas horas ajudando alguém, duas horas entregando conteúdo para alguém, você que está nos ouvindo aí agora do outro lado, cara, a gente vai passar uma hora aqui te entregando o que a gente sabe de melhor, tentando ao máximo. A minha preocupação quando eu estou aqui é falar alguma coisa que vai, cara, te gerar valor, que você que está do outro lado vai falar assim, caraca, velho, isso faz muito sentido. Pô, minha vida mudou depois disso aqui que ele falou. Esse tipo de impacto, isso daí faz com que qualquer venda depois seja muito fácil. Eu não gosto de fazer processos de venda com 300 gatilhos mentais e persuasão. Eu gosto que a pessoa que está do outro lado, ela esteja tão, mas tão, mas tão, mas tão convencida que eu sou o melhor cara para ensinar ela sobre aquele assunto, que eu boto meu produto na frente dela e para ela é uma decisão óbvia comprar. Putz, perfeito. Não tem atrito, né, cara? Não tem atrito, exatamente. Não, e você é engraçado, dá umas risadas, dá umas gargalhadas. Tipo essa, sim, cara. E aquela cana, gente. A galera curte, é legal, cara. Agora, me fala, você me falou uma métrica, quanto que custa para fazer um cadastro? Me fala mais outras duas aí para a gente dar para a galera, ó, presta atenção, hein, cara. Não seja tontão aí, meu. Presta atenção no que ele está falando. Cara, é o seguinte, tem uma das coisas que eu gosto muito de analisar. Você, eu gravo muitos conteúdos em vídeo, muitas pessoas fazem conteúdo em vídeo. Quando você divulga um vídeo através dos anúncios online, você consegue medir quantas pessoas viram aquele vídeo até o final. Certo. Então, eu tenho um vídeo lá, tem 25 minutos, duas horas. Vamos pegar um vídeo longo, duas horas de aula. Eu consigo anunciar, botar dinheiro nesse vídeo e medir quanto que custa para uma pessoa ver uma aula minha de duas horas até o final. Essa, para mim, é uma das métricas mais importantes. Então, quanto que custa para alguém ficar duas horas consumindo conteúdo meu? Hoje, isso vai variar muito de pessoa para pessoa, de nicho para nicho. Para mim, custa 5 reais. Então, com 5 reais, eu consigo fazer uma pessoa consumir o meu conteúdo do início até o fim. Show. E essa, para mim, é uma das métricas mais importantes. Porque esse público, essa pessoa, é a pessoa que mais tem chance de comprar de mim. Por quê? Porque é a pessoa para quem eu gerei valor. Certo. O cara, ou ele é muito masoquista, ou ele gosta do meu conteúdo para ficar duas horas me escutando. Tem gente que é masoquista, acontece. É o cara que vai até o final e depois vai reclamar nos comentários. Eu falo assim, cara, por que você não saiu antes? Vai embora antes. Nas minhas aulas, eu costumo falar que existe o botão mágico do X. Aí, eu mostro para o cara como é que faz. Você pega, aperta no cantinho da sua tela, fecha a aula, vai embora. E beleza. Vai fazer outra coisa da sua vida. Segue a sua vida tranquila. Sua vida vai ficar melhor. A minha vai ficar melhor. Sim. E outra coisa é que uma das métricas que eu mais analiso é o custo por aquisição de cliente. O famoso CAC, né? CAC. É. Quanto que custa para eu ter um novo cliente dentro da minha empresa. Então, toda vez que eu faço um processo de venda, que eu faço um lançamento, que eu vendo meu produto, eu sempre calculo. Cara, quanto que eu investir dividido o número de clientes e faço toda a matemática ali. Por exemplo, no mercado, o que você tem de dado aí no mercado de desenvolvimento humano nos últimos seis meses para o CAC? Ah, depende muito do produto, né? Você vai vender um produto barato, você vai vender um produto de recorrência, você vai vender um produto mais high ticket, vai depender muito. Por isso que eu preciso das métricas do cara, entendeu? Pois é, fiz uma pergunta ultra groselha aqui agora. Fui respondido categoricamente, mas por trás ele quis dizer, cara, que groselha que você me perguntou. Olha, Joel, vai depender do trabalho dele, mas no final, porra, cara. Não, cara, você não prestou atenção. Não, cara, você não está escutando o que eu estou falando. Não tem aquele meme lá do, acho que é o Caetano Veloso, que burro, cara. É, você é burro, cara. Foi de lá que, cara, eu construí meu negócio a partir desse livro. Toda a minha tática de gerar... A minha cabeça virou para o marketing digital quando eu cheguei nos 10 mil seguidores. Eu cheguei nos 10 mil e eu pensei assim, cara, a matemática é muito simples. Se eu vender um produto de 2 mil reais para 5% dessas pessoas, eu estou milionário. Só isso que eu preciso. 5% das pessoas. Não preciso de milhões de seguidores. Sim. Eu só preciso de 5%. Então o que eu vou fazer? Meu foco hoje é transformar essas 10 mil pessoas, fazer elas sentirem que eles são os meus melhores amigos. Então o que eu comecei a fazer? Meu celular está aqui. Eu comecei a responder todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo em vídeo. Eu mandava um vídeo para todas as pessoas que me seguiam. Então eu chegava aqui no meu celular e toda... Se você vai ver um conteúdo meu, eu sempre falo isso, mas isso é a base da minha estratégia. O Tiago Mota começou a me seguir. Aí eu pego aqui meu celular e envio uma mensagem aqui para o Tiago Mota. É que eu estou sem internet, que eu desliguei para ninguém me atrapalhar. Mas eu pego meu celular aqui com o Tiago Mota e envio uma mensagem para ele. Ai, que droga. Envio uma mensagem para ele. E aqui na mensagem tem a opção de eu gravar um vídeo para ele. O Tiago Mota me mencionou aqui no Instagram dele. Aí eu pego e respondo ele em vídeo. Agora sim. Fala, Tiago. Beleza, cara? Estou gravando aqui um podcast com o Joel. Estamos falando de você, hein? E estou passando aqui só para te agradecer pela menção lá nos seus stories. Estamos juntos. E aí eu mando vídeo para o cara. Cara, que legal. E aí eu comecei a fazer isso 200, 300 vezes por dia. Então tem o Zump e esse é o quê? Eu não tenho nome para essa. Mas essa daí, cara, eu fiz isso daí. Foi isso que fez eu ficar bom e aparecer na câmera. Porque eu não tinha tanta skill de comunicação quando eu comecei. Cara, que animal. E aí eu comecei a gravar 200, 300 desses daqui por dia. E aí mandava para a galera. Por quê? Cara, tudo foi muito engraçado. Teve um dia que eu estava assim, todos cabelados. A barba toda errada. Cara remelhenta, recém acordado. Cara, eu não sei por que eu peguei meu celular de cima para baixo. Aí eu abri a mensagem de alguém e sem querer eu cliquei na câmera. E era, sei lá, o José da Silva. E eu pensei assim, José da Silva? Eu falei, nossa, nem sei quem é o José da Silva. Aí eu falei, cara, eu nem sei quem é o José da Silva. Esse cara não me importa com o que ele pensa de mim. Porque as pessoas que não produzem conteúdo na internet, que querem produzir, elas dão uma desculpa. Elas falam assim, eu tenho medo do que os outros vão pensar. Eu tenho medo que me julguem. Mas, na verdade, isso não é verdade. A pessoa, ela só tem... O problema de produzir conteúdo na internet é que você se julga. Você vai se ver na câmera. Você vai olhar para o seu rosto ali depois que você gravou. E você vai fazer toda uma avaliação se aquele conteúdo pode ou não ser postado. Sim. Por quê? Porque ela acha que o problema está com o que os outros vão pensar. Mas, na real, o problema é com o que ela vai pensar dela mesma. Perfeito. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a treinar a minha exposição. Só que num ambiente muito mais controlado. Só para uma pessoa. Só para o Tiago. Não importa o que o Tiago pensar de mim. Muito provavelmente, eu não vou saber o que o Tiago vai pensar de mim. E ele adorou. Não, não. E ele vai pirar. Então, assim... Os caras piram, né? E quando você fala o nome do cara ainda, você fala Tiago. E aí, cara, o Tiago pira. Eu treinei gravar um conteúdo. E eu falo muito mais rápido em 15 segundos do que eu digito. Aí eu pensei, cara, isso aqui é a fórmula perfeita para eu conseguir meus 5% de pessoas piradas, malucas, ultra fãs. E aí, sabe o que foi mais engraçado? Cara, os meus primeiros 500 alunos que eu tive, os primeiros 500 mil reais que eu faturei, todos eles, sem exceção, tinham recebido um vídeo meu respondendo alguma dúvida, agradecendo uma menção nos stories, antes deles virarem meus alunos. Cara, eu preciso de uma pausa. Pega aquilo ali. Pega aquela... Não, pega aquele... Ah, esse bloco. Eu preciso anotar uma coisa aqui.